Oi meninas, tudo bom? Eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Enfim, eu comecei diferente, né? Aquela malemonês Enfim galera, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo Se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos Manos, é de graça, não, eu não vou cobrar nada de vocês Se inscreve aí que eu aposto que vocês vão gostar Enfim, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de quanto ganha o youtuber E dessa vez com Virgínia Fonseca, mano, essa aí já deu muito o que falar É a ex do resende atual do filho do Leonardo que eu esqueci, o Zé Felipe Lembrei, Zé Felipe, o casal, dá um casalzinho fofo Inclusive tem vídeo novo no canal dela, lá vocês vão ver depois, eu já vi Enfim, sem mais ilusão, deixa teu like, se inscreve no canal Comenta aqui um outro youtuber ou youtuber que vocês querem ver o que a gente vai fazer Então, partiu pro vídeo Fala pessoal, a gente tá aqui agora já no canal da Virgínia Fonseca, mano A gente vai aqui analisar primeiro o canalzinho dela, como é que ela tá saindo Depois vai ver os vídeos e depois sim vamos saber quanto é que ela tá ganhando, gente Então, já deixa, eu sei que é chato, mano, mas já deixa teu like, se inscreve aí E é nóis, então bora lá Atualmente, Virgínia Fonseca tem 5,7 milhões de inscritos E vamos ver os vídeos dela, mano, quanto é que tá de visualização 49 minutos atrás tem 170 mil inscritos já, garai Tudo pela casa nova tem 688 mil inscritos Não estoure o balão errado ou se arrependerá Teve meio milhão de visualizações há 4 dias atrás Estou namorando, teve quase 4 milhões de visualizações há 5 dias atrás Garai Comprei uma nova casa, tem mais de 1 milhão de visualizações Ela tem uma muita visualização top Fui expulsa da casa do Resende Evil Tem mais de 900 mil visualizações Enfim, gente Meu ex falou que me, enfim, mano Tem muita visualização E era isso, gente Vamos, na moral, mano Deixa teu like, vamos saber quanto é que ela tá ganhando Lembrando, na data de hoje, 19 de julho de 2020 Se eu estiver vendo o vídeo em outra data e tudo mais Pode ser que altere esses valores, esses números que eu tô falando e tudo mais Então, fica a dica, mano E eu tô utilizando o site aqui, Social Blade, pra fazer isso Então, se quiser conferir, é só entrar Vamos lá, gente E mais de 24 milhões de visualizações Caraca, coisa demais, mano E agora vocês vão saber o que realmente... Mas se tu clicou aqui quanto ganha ela, agora essa é a hora, mano Essa é a hora, então deixa teu like e se inscreve aí Vamos lá pros ganhos mensais estimados Que variam entre 6,2 mil dólares a 99,6 mil dólares Lembrando, gente Nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo É sempre o meio termo Ou seja, nunca vai ser o 6,2 e nunca vai ser o 99,6 É o meio termo Eu diria que ela tá ganhando cerca de 16 mil dólares 16 mil dólares com dólar na data de hoje Que vocês estão vendo aqui Que dá 5,39 reais Então, 16 mil dólares dá mais de 86.188,96 Ou seja, 86 mil reais Galera, lembrando Tem taxa de câmbio, taxa de transferência Taxa de conversão Varia de banco pra banco o valor de compra e o valor de venda Então, esse valor nunca vai ser limpo É só pra vocês saberem disso, tá? É tudo uma média aqui Enfim Ou seja, 86 mil reais É dinheiro bagarai Pode não parecer, né? Pra mim é É por mês Enfim Então, vamos lá Voltar pras estatísticas A gente vai falar um pouquinho das médias diárias, semanais e mensais de inscritos e visualizações Por dia, ela tem mais de 10 mil inscritos e mais de 800 mil visualizações Na semana, ela teve mais de 70 mil inscritos e mais de 5 milhões de visualizações Nos últimos 30 dias, como eu comecei falando, ela teve mais de 300 mil inscritos e mais de 24, quase 25 milhões de visualizações É coisa demais, Virgínia Meu Deus Meu Deus Agora a gente vai vir aqui e analisar Mano, esse gráfico eu acho demais Eu chamo ele de gráfico da vida Vocês vão entender o porquê Aqui em cima é o gráfico de visualizações E embaixo é o gráfico de inscritos Mano, se um canal tiver um gráfico assim, ó Reto, tipo uma linha pra cima Tem probleminha aí, mano Como... Por que eu falei gráfico da vida? Porque é feito de altos e baixos, mano Impossível um canal só crescer, mano Vai ter um vídeo que vai ser ruim Um vídeo que vai estourar Então vai ser uma montanha russa, mano Igual a vida Enfim E pra finalizar, vamos falar dos ganhos anuais Desculpa E antes de mais nada, gente Deixa o like aí Se inscreve no canal A gente tá rumo a 20 mil inscritos até o final do ano Então dá aquela força Se eu tiver um outro youtuber que tu curta Comenta aqui que a gente vai trazer Beleza? Combinado? Então é essa aí Vamos finalizar aqui Os ganhos anuais da Virgínia Fonseca Variam entre 30... 30 não, desculpa 74,7 mil dólares A 1,2 milhões de dólares Lembrando Mesma coisa dos ganhos Meu Deus Ganhos mensais Nunca vai ser o mínimo Que é 74,7 E nunca vai ser o máximo Que é 1,2 milhões de dólares É sempre o meio termo Então como eu falei já que era 16 mil reais, né? Por mês Então vai dar 192 mil reais por ano Então vamos lá 192 mil reais Dá mais de 1 milhão de reais por ano E aquela coisa, gente É óbvio que eu sei que eu tô fazendo Toda essa quantia aí Com dólar a 5,39 numa vez só Mês passado o dólar podia estar mais alto ou mais baixo Lá em janeiro o dólar podia estar bem baixo também Então varia muito amanhã O dólar pode estar mais alto ainda Enfim É uma estimativa, tá, gente? Então 1 milhão de reais aí Mesma coisa, né? Não tem taxa disso Taxa daquilo Taxa daquele outro Bom, galera Esse foi o quanto ganha a Virgínia Fonseca Espero que vocês tenham gostado E já deixa teu like Se inscreve aí Que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos E aquela coisa Se tiver outro youtuber Comenta aí que a gente vai fazer Então valeu Falows e fui